Mari Fernandes Tem cópia da chave ao lado da cama Tá faltando o que pra dizer que me ama, me ama Te garanto, cê não precisa ter medo Do meu lado não precisa pé no freio Acelera, se joga, me assume de jeito, diz Então me ama, se acostuma com café na cama Seu despertador vai ser meu beijo Ser romântico não é defeito Então me ama, se acostuma com café na cama Seu despertador vai ser meu beijo Ser romântico não é defeito Deixa eu te mostrar o que é o amor Deixa eu te mostrar o que é o amor Se já dorme lá em casa, tem cópia da chave ao lado da cama Tá faltando o que pra dizer que me ama, me ama Te garanto, cê não precisa ter medo Do meu lado não precisa pé no freio Do meu lado não precisa pé no freio Acelera, se joga, me assume de jeito, diz aí Então me ama, se acostuma com café na cama Seu despertador vai ser meu beijo Seu despertador vai ser meu beijo Seu romântico não é defeito Deixa eu te mostrar o que é o amor Deixa eu te mostrar o que é o amor Deixa eu te mostrar o que é o amor Deixa eu te mostrar o que é o amor Deixa eu te mostrar o que é o amor